E aí galera, eu sou o Ney Jesus e esse é mais um Dicas de Pesca EP Fishing. Hoje eu vou fazer um nó pra vocês, que eu já fiz há muito tempo atrás aqui no canal, acho que é um vídeo que deve ter uns 4 anos aqui pelo menos. Como tá muito antigo, na época não dava uma... a gente não tinha uma qualidade tão boa nas filmagens, então eu vou refazer, né? Como fazer um chicotinho pra pescar curvina, um nó de chicote pra pescar curvina, onde aquele sisteminha de nó que o anzol fica no meio da linha e vocês prendem a chumbada embaixo. Eu falo pra curvina, mas vários tipos de peixes dá pra pescar dessa forma, tá? Eu, quase todos os peixes eu pesco com a chumbada em cima, não embaixo, né? Mas tem alguns peixes que é legal na pesca vertical vocês deixarem o anzol em cima e embaixo amarrado a chumbada. Eu vou inverter a câmera agora, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Galera, eu peguei uma linha bem fluorescente aqui que fica mais fácil pra vocês enxergarem, porém, na minha opinião, o ideal é usar essa parte da frente aqui, se não for toda a linha da carretilha, uma linha que tem uma melhor invisibilidade, tá? Mesmo que a curvina é um peixe meio bobo, mas faz diferença num dia de frio, que ela tá meio manhosa, tá? Então, geralmente, a linha, às vezes, essa linha, no caso, é uma linha de baixa memória, mas linha com muita memória, tá vendo? Tirei do carretilha, ela tá um pouquinho marcadinha. O que vocês fazem? Dá umas quatro esticadas pra ela ficar bem esticadinha. Tira uma distância, por exemplo, aqui eu vou pôr três anzols. Então, tira uma distância que vai ficar da chumbada, a primeira anzol, segunda anzol e aqui a gente vai pôr o terceiro anzol. Segura a linha fixa aqui na palma da mão e vocês vão trançar a ponta, deixando ela livre, ó. Vou rodar aqui, ó. Roda. Roda. Uma. Duas. Aqui tem que soltar também, então eu falei que é travada, mas ela tem que soltar. Vocês vão fazer uma trama aqui, ó. Gira. Faz isso aqui, ó, pra deixar ele menorzinho. Uma traminha aqui, ó. Essa distância aqui vai ser a distância que o anzol vai ficar da linha principal, tá? Eu acho que esse tamanho tá legal. Se quiser deixar menorzinho, pode deixar. Maior eu acho que enrosca o anzol no outro, né? Tem que pensar que a hora que a isca movimenta, o anzol pode enroscar no outro. Então eu acho que muito maior que isso é besteira. Em torno de 10, 15 centímetros. Feito a trama, vocês vão cruzar a linha, ó. Cruzar as duas linhas que ficaram aqui, ó. Entenderam? As duas linhas paralelas. Ó como é que eu fiz, ó. Vou fazer novamente aqui. A linha tá aqui. Vocês vão cruzar as duas linhas aqui, ó. Deixar, na verdade, as duas paralelas. Enrolar uma linha com a outra, ó. Segurando as duas extremidades, ó. Uma. Duas. Três. Quatro voltinhas é o suficiente. Ó. Enrolou aqui. E enrolou aqui. O meio dela é onde vocês vão passar a pontinha da trama que a gente fez. Passa a pontinha. Agora, muito importante, é vocês segurarem a linha reta. Tá vendo aqui na minha boca, ó? Deixa a linha reta assim. E puxa ela aqui. Se vocês puxarem aqui, ela desmancha. Então puxa aqui, reto, ó. Devagarzinho. Encostou. Dá uma olhadinha. Aperta bem. Se tiver correndo a linha quando vocês atarem, é porque às vezes a linha é muito macia e tem que dar mais voltas nessa trama. Ao invés de quatro, vocês dão cinco, seis voltinhas. Aí, feito aqui, vocês vão dar o espaço de um chicotinho. Mede mais um espaço do outro, pra não roscar uma na outra. E, novamente, vocês vão fazer a trama, ó. Na verdade, aqui eu apoio a linha, mas eu deixo ela rodar, ó. Pra fazer essa trancinha que muita gente tem problema em fazer isso aqui. Uma coisinha simples aí. Duas, três voltinhas que vocês deram, tá pronta a traminha, ó. Ó que legal que fica, ó. Pode deixar a argolinha pequena, ali não tem problema. Novamente, fazendo o nó. Cruza aqui e aqui. Ó como que a linha fica, ó. Aqui e fica aqui. Segura as duas extremidades e enrola o meio. Um, dois, três, quatro. Pode dar cinco voltas, seis voltas. Não tem problema. O acabamento fica melhor com mais voltas, tá? E, em seguida, passa a traminha aqui, ó. A trancinha, né? Aqui dentro, ó. Esquema que eu falei. Segura reto e puxa aqui até encostar. Deu uma olhadinha. Pronto. Dá uma distorcida, que a linha sempre torce um pouquinho, né? Pra hora fazer a trama. Olha aí o jeito que ficou. Aí dá pra pôr mais um anzol aqui. Pode ir colocando quantos quiserem, tá, moçada? Aqui colocou aqui o espaço, mais ou menos, pra não enroscar um pernado na outra, né? Na praia o pessoal usa muito assim, tá? Mas eu sou meio cabaço na pescaria de praia. Entendo mais de pescaria de água doce, tá? Mas eu sei que eles usam dessa forma na praia também. Eles usam com a chumbada pirâmide e tal lá embaixo, tá? Então aqui, ó. Cruza as duas, de novo, mostrando pra vocês, tá? E enrola o meio da linha. Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Vem com essa linha. Passa dentro aqui. E... Aperta. Tá lacrado? Agora, aqui na pontinha, vocês amarram a chumbada. Vou mostrar o nozinho que eu amarro a chumbada aqui, ó. Faz isso daqui. É o nó único, que eu tenho aqui no canal o nó único também, ensinando a fazer, tá? Só colocar nó único que vocês vão aprender. Esse nó único eu uso em bastante coisa. Uso em snap, quando eu tô usando uma linha grossa. Uso pra amarrar a linha no carretel da carretilha lá embaixo. Uso pra bastante coisa o nó único. Aqui, como essa linha é muito macia, eu vou dar umas cinco voltas no nó único aqui. Arrochou aqui. Corta o excesso de linha. Pegando a tesoura nova. O pessoal tava reclamando que minha tesoura não tava cortando nos outros vídeos. Aí. Chumbada. Aí, a distância dessa chumbada aqui, vocês podem controlar a distância que vocês acham mais proporcional. Tá pronto. Acredito que vocês sabem como passou a unzol, né? A unzol pra curvinha. Pode ser o wide gap. Que é esse aqui. O famoso anzol roubalo. Serve pro tucunaré também. Os pescadores de tucunaré com isca viva. Passa dentro. Tá vendo? Sempre nas costas do anzol. E passa o anzol dentro da laçadinha. Deu a voltinha aqui. Eu gosto de sempre prender ele por trás, ó. Aperta bem. Olha o posicionamento do anzol, como fica legal. Aqui o lambari, o camarão. Vai ficar bem escadinho aqui. Ele deu uma corridinha. E como eu falei, a linha é muito macia. Nesse tipo de pernada aqui, nesse tipo de nozinho. Quanto mais seca a linha, melhor. Tipo um exemplo, o fluorocarbono, tá? Aí, ó. Aí, aqui você pode passar o anzol convencional. Esse é um sem farpa nas costas. Que é o tipo de anzol que eu prefiro. Se não for usar o wide gap. É melhor usar o sem farpa nas costas. Que não machuca tanto a isca natural. Não mata ela tão rápido, né? Passou aqui. Dá uma laçadinha por trás da perninha, do olho do anzol. E aperta bem o cara aqui. Tá pronto. Aí, pode ir passando quantos anzóis vocês quiserem. Entenderam que legal que é? Quando eu vou... O que eu aconselho? Vamos falar que você tem linha de multifilamento na carretilha do molinete. E você quer fazer a pernada. Faz a pernada de fluorocarbono. Ou de uma linha bem transparente. E corta aqui. Aí, você vem com a linha da carretilha. Minha carretilha tá aqui. Cadê minha carretilha, Cass? Aí, você pode vir com a linha... Um exemplo que a linha tá aqui na... Essa linha esteja na carretilha, no molinete. O que vocês fazem? Amarra um snap aqui. E nessa pontinha aqui da pernada, coloca um giradorzinho. Vem com o girador e trava no snap aqui. E a pernada tá pronta. Se por acaso estourou alguma coisa e quer trocar rápido. Leva umas duas, três pernadas prontas. Só abre o snap e coloca de novo. Que curvinha é cardume. Às vezes você fica perdendo muito tempo pra amarrar. O cardume acaba indo embora. Vocês param de pegar. Tá aí, galera. Nozinho pronto. Espero que tenham entendido. Esse nó, sempre que eu faço, eu lembro de um grande amigo meu, doutor Nadir Hass. Afinado, doutor Nadir Hass, epidemiologista famoso. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Ele vinha aqui toda vez e falava... Você me ensinou e eu esqueci novamente o nó. Eu aprendi tudo de medicina, de vários temas, mas não consigo aprender esse nó. Então vai em homenagem ao meu amigo Nadir. O nó de líder pra pescaria de curvinha. Nó de chicote. Beleza, moçada? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Dar o like aqui no vídeo. E nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima. Valeu.